Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma informação extremamente relevante para você que se interessa por concurso público, notadamente se você já prestou concurso público e você lembra, havia um prazo durante a pandemia a respeito de prorrogação, de prazo de validade de concurso público, lembra-se. Se você não lembra, eu vou te explicar isso melhor e vou dizer a respeito do que aconteceu com esse processo todo, porque há uma lei específica sobre isso, o que o Congresso Nacional decidiu e aí você vai ficar bem antenado. Isso pode te ajudar aí no seu concurso também, porque é importante conhecer as regras do jogo quando a gente entra no concurso público. Legal? Vamos lá então? Não se esqueça, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais, destrava o sininho, inscreva-se no meu canal, é de graça, não vai pagar nada, me propague por aí, vou ficar imensamente envaidecido. Dê uma olhada aqui embaixo, porque não me apresentei ainda, eu sou Daniel, Daniel Pereira Coates, eu sou treinador tanto de concurseiro, quanto de gente interessada na UAB, quanto de Enem e na vida fora. Eu tenho uma metodologia de aprendizagem bastante interessante, está tudo aqui embaixo, eu tenho os meus cursos, os meus livros, você vê, é tudo, e num preço muito interessante, muito justo. Está legal? Dê uma olhada aqui embaixo, está tudo lá embaixo, na descrição do vídeo. Ó, como eu sempre digo aqui, direto ao ponto, sem enrolação e sem nenhuma, nenhuma, nenhuma edição do vídeo. Deixa eu dar uma contextualizada na notícia, para você poder entender melhor. Com a pandemia, com a pandemia, e que atingiu a todos nós, você lembra muito bem, os estados, municípios e a União ficaram com a capacidade de gasto bastante reduzida. E nessa capacidade de gasto, nós tivemos a possibilidade de que esse gasto aí alterasse regras de concurso público e alterasse, principalmente, alterasse a contratação de novos servidores. Porque, claro, teríamos gastos. Aí houve um pequeno entreveiro na época, disseram, houve uma legislação, melhor dizendo, melhor explicando, em outras palavras, houve uma legislação que permitiu que os editais de concurso público tivessem uma extensão, isto é, que houvesse uma prorrogação dos editais, aqueles editais lá, a fim de que novos concursos não fossem solicitados na época e, obviamente, até para poder proteger aquelas pessoas que haviam passado no concurso público, mas não podiam sequer ser chamados porque havia uma certa contingência de gastos. Legal? Então expliquei. Agora vou para a notícia de hoje, que você vai entender. Daí é a continuação desse papo aí. Agora, quinta-feira, dia 17, o Congresso Nacional, o Congresso Nacional, eu estou vendo no site da Câmara, depois vou deixar o link para você dar uma analisada bem legal nessa notícia. O Congresso Nacional, você sabe, reúne deputados e senadores, ali é o nosso conjunto. É ali que o povo se faz presente, através dos seus representantes. Então, o Congresso Nacional derrubou, nesta quinta-feira, dia 17, agora, o veto do presidente Jair Bolsonaro à ampliação da validade de concursos públicos homologados antes da pandemia. Esse veto impediu a sanção de um outro projeto, o projeto de lei 1676-20, do deputado professor Israel Batista, do Partido Verde do Distrito Federal. Agora, o projeto será promulgado e transformado em lei. A proposta suspende, até o fim de 2021, então, dezembro de 2021, os prazos de validade de concursos públicos homologados antes da pandemia de Covid-19. O texto muda os prazos dos concursos homologados até 20 de março de 2020. Aqui cabe uma explicação. O concurso público é feito, só para você entender bem a dinâmica dos fatos. O concurso público é feito, e aí as pessoas que passam o reprovo, enfim, a listagem dos que passaram é publicada, porque isso é uma exigência legal, e a autoridade que ordena aquela despesa, a autoridade pública que mandou fazer aquele concurso, homologa, aquele órgão homologa o resultado. A partir do momento que você homologa o resultado, você bateu o martelo, acabou, não altera o resultado, a não ser que haja uma ação judicial. Mas administrativamente está homologado, bateu-se o martelo, são aquelas pessoas lá que vão assumir aqueles cargos dentro do período de vigência. Portanto, a homologação põe fim a uma primeira grande fase do concurso público. A segunda grande fase do concurso público é exatamente a chamada daquelas pessoas. Portanto, veja que interessante, do ponto de vista legal, há um marco ali com a homologação. Agora vou voltar aqui para o texto, a notícia. O texto muda os prazos dos concursos homologados até 20 de março de 2020, que foi a data em que o Brasil reconheceu o estado de calamidade pública devido à crise sanitária, para que comecem a contar apenas a partir de janeiro de 2022. Então o que acontece? Houve um hiato ali. De março de 2020 até finalzinho de 2021, os prazos, porque os concursos têm prazo, porque daí o governo, de modo geral, tem que, havendo necessidade de chamar mais gente, teria que, em tese, fazer um novo concurso. Então, essa regra aqui suspendeu esse prazo e, portanto, os concursos até 20 de março de 2020 ficaram vigentes até então, até finalzinho de dezembro, agora, de 2021, voltando os prazos dos editais a contar a partir de 1º de janeiro de 2022. Beleza? Vamos voltar aqui para a notícia. Isso porque, então, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus vedou, aquela explicação que eu dei no início do vídeo, vedou o aumento de despesas com o pessoal até fim de 2021, impedindo, obviamente, a nomeação dos candidatos aprovados. De novo aqui, preciso sempre contextualizar como o bom professor faz. Imagine, digamos que até 20 de março de 2020, vou chutar aqui um exemplo, digamos que houvesse um concurso público, sei lá, de expressão nacional, só que você passou. Só que você passou, mas você não pode tomar posse porque houve uma vedação, aumento de despesas até o fim de 2021. Portanto, é aquela vitória de birro. Você ganhou, mas não leva. É estranho. Por isso que a legislação disse o seguinte, então tá, já que não pode aumentar a despesa nesse período até 2021 por conta da calamidade pública que nós enfrentamos, é natural, é justo que também os prazos dos editais fiquem suspensos. É isso aí. Bom, o governo, voltando aqui, o governo havia alegado que o projeto perdeu-se objeto, já que o prazo proposto de suspensão transcorreu. Poderia implicar a aplicação de efeitos retroativos ao restabelecer a vigência de concursos já encerrados e causar insegurança, diz a mensagem do veto. O veto que o próprio presidente vetou. Aí o senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou nesta quinta-feira, no entanto, que o próprio governo, posteriormente, reconheceu a necessidade de prorrogação, já que não houve chamamento de candidatos aprovados. Houve um reconhecimento tácito, segundo o senador, por conta do governo, já que nesse período ele não chamou ninguém mesmo. Não podia gastar, né? Como é que vai chamar? A sessão conjunta, então, foi conduzida pela sessão conjunta de senadores e deputados, por isso que é o Congresso Nacional. A sessão conjunta foi conduzida pelo primeiro vice-presidente do Congresso, o deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, que apoiou a derrubada do veto, assim como a bancada do governo também apoiava. O líder do PT, deputado regional do Lopes, de Minas Gerais, afirmou que a derrubada do veto é justa porque garante aos direitos dos aprovados em concurso público e de ainda serem aprovados. Por dois anos, municípios, estados e União não puderam ampliar despesas e isso afetou os direitos dos aprovados, lembrou o deputado. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse que afirmou que a extensão do prazo de validade dos concursos vai beneficiar a máquina pública. Não vamos precisar gastar recursos para constituir uma nova banca para fazer concursos. Os concursados já passaram no concurso. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, observou que faltam concursos públicos no Brasil. E os trabalhadores da saúde que enfrentaram a pandemia e mais sofreram estão sobrecarregados e precisam de reforços. E, por fim, a deputada Jandira Feghali considerou a derrubada do veto uma questão de bom senso. A pandemia mostrou que precisamos ampliar o serviço público, principalmente nos serviços de saúde e educação. Então, portanto, gente, o Congresso Nacional rejeita o veto e permite prorrogação de concursos homologados antes da pandemia. É importante que você conheça essa realidade justamente porque, como nós temos muitos concursos aí, você consiga perceber que se o concurso que você tem interesse no seu município, no seu estado, foi prorrogado, se aquele concurso que foi até março de 2020 foi prorrogado ou não. Aí a autoridade pública tem que dizer foi prorrogado o concurso tal por conta da calamidade pública e por conta desta regra legal que eu acabei de ler aqui para você. Também, um segundo passo, é importante você conhecer essa regra e essa técnica toda de prorrogação de concurso público porque os concursos, você sabe, eles têm prazos de validade. Esse prazo de validade, com essa regra aqui que foi quebrada, portanto, no ano inteiro de 2021 e a partir de 20 de março de 2020, a partir daquela grande crise, pandemia que nós tivemos e quero crer, se Deus quiser, nós estamos já saindo disso. Portanto, a notícia é essa. Muita gente vai fazendo conta no calendário, principalmente a galera do TRT, eu conheço muita gente de TRE, Tribunal Regional do Trabalho, e Tribunal Regional Eleitoral, que tem concurso pelo Brasil inteiro, eles ficam contando, opa, está no final do prazo de validade tal concurso, professor, já vai ter concurso logo, logo, né? Porque daí, a partir do final do prazo de validade, você já não pode chamar pessoas daquele concurso. Tem que fazer um novo concurso. Então, portanto, a regra está aí estabelecida, é importante que você conheça, volta a dizer, e a manchete é Congresso rejeita veto e permite prorrogação de concursos homologados antes da pandemia. Os prazos começarão a contar a partir de 1º de janeiro, agora, de 2022. Valeu, gente! Espero ter ajudado você a compreender um pouco mais esse meandro do concurso público. O nosso vídeo ficou 12, 13 minutos, mas é importante, foi importante a explicação, a contextualização dessa notícia para que você consiga compreender bem e aí, sim, você consiga ir bem no seu concurso e, quem sabe, ser um excelente servidor público. Valeu! Muito obrigado por acompanhar o meu canal. Subscreva aí! Um abraço! Tchau, tchau!